E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vila Tech. E hoje eu trago um comparativo entre o Motorola Edge 40 e outro Motorola que eu já testei, que é o Motorola Edge 30 Fusion. Eu sei que tem muita gente que tá em dúvida, né? Esse daqui tá mais caro, o outro tá mais barato. E aí, vale mais a pena pagar por qual? Você que quer um Motorola da linha Edge e quer passar aí no mínimo uns 3 anos com o dispositivo. Que é um aparelho que te dê mais longevidade. Primeiro, dá uma olhada no link aqui que eu deixei dos dois. Vai tá na descrição, confere aí o preço do dia. Eu sempre pesquiso o melhor preço possível na data de publicação do vídeo. Então dá uma olhada aí. Se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube também, é só deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Primeiro é o seguinte, ó. Eu não tenho Edge 30 Fusion mais aqui, mas a minha experiência com o aparelho é bem recente. Eu meio que dei uma mancada, sabe? A Motorola tem parceria aqui com o canal Vila Tech. Eu poderia ter segurado o Edge 30 Fusion, esperado o Edge 40 chegar e eu fazer o comparativo dos dois. Só que correria do dia a dia eu acabei nem me atentando pra isso. Talvez uma próxima. E eu tô falando isso porque eu gosto de ser sempre bem sincero e transparente com vocês. Eu já fiz esse tipo de comparativo antes, né? Eu não tenho um dos aparelhos, mas a experiência é recente. E peço que você confie na minha palavra. Eu só tô falando isso antes porque às vezes a pessoa fica, ah, ele não tem um dos dois aparelhos, como é que ele pode falar? Então eu já deixo bem claro como é que vai ser esse vídeo aqui. Começando na parte de design, o Motorola de 30 Fusion, ele tem um acabamento em vidro fosco com moldura em alumínio. Aquela cor dourada, eu já falei pra vocês. É o smartphone mais bonito que eu já testei. Eu tenho o S23 Plus, é bonito também, mas pra mim o Motorola de 30 Fusion, dos que eu testei, foi o mais bonito. Eu também achei bonito aqui o Edge 40, né? E a Motorola, por exemplo, trouxe um acabamento diferenciado que já foi usado, se eu não me engano, em smartphones top de linha da LG no passado. E que a Motorola resolveu trazer, cara, que é esse acabamento em couro. E daqui a pouco eu vou falar pra vocês sobre esse acabamento aqui e uma situação inusitada que eu passei. Olha aí a lapa da câmera, né, cara? Bem protuberante, fora o módulo. A pegada dele é muito boa, né? Por ser couro, por exemplo, ele dá uma aderência a mais. Mesmo ele tendo essa moldura aqui em alumínio, que geralmente faz o smartphone escorregar mais a mão. Mas aí você tem, por exemplo, aqui, nessa parte, o couro. Então você tem uma maior aderência. Por exemplo, em termos de pegada, eu prefiro a pegada aqui do Motorola Edge 40 do que a pegada do Motorola Edge 30 Fusion. Mas a gente tá falando em design, né? E em design eu achei mais bonito, não tem como. O Edge 30 Fusion. Os dois tem o sensor biométrico embutido na tela e o sensor, ele é óptico. Então o primeiro ponto desse tópico vai pro Edge 30 Fusion. Em tela, as duas são muito semelhantes. Tanto a do Edge 30 Fusion como do Edge 40. Só que cada um deles tem suas peculiaridades. Por exemplo, no caso da tela do Edge 30 Fusion, ele traz aquela combinação de tonalidade de cores de 1 bilhão. Esse daqui é 16 milhões. Mas o seu olho não vai conseguir ver essa diferença. O Edge 30 Fusion tem Gorilla Glass 5 como proteção da tela. Já o Edge 40 não tem. Eles não especificaram, eu não vi nenhuma ficha técnica dele que ele tem Gorilla Glass ou qualquer outro tipo de proteção. O Edge 30 Fusion tem 1100 nits de taxa de brilho. Já esse daqui tem 1200. 100 nits faz essa diferença toda? Na minha opinião, não. E esse daqui, ele tem uma acessibilidade a mais ao toque, né? Ele traz uma taxa de amostragem de 360 Hz. O aproveitamento dos dois, pra mim, é a mesma coisa. Eu achei a tela do Edge 30 Fusion muito bonita. Com um aproveitamento muito bom, assim como o do Edge 40. Inclusive, vou abrir até uma imagem aqui pra vocês verem. Olha só, como o aproveitamento é excelente de ponta a ponta. Tem também a mesma curvatura aqui na tela, que nem o Edge 30 Fusion. E como eu falei pra vocês, cada um tem suas peculiaridades, mas no final, pra mim, a qualidade é a mesma. Nesse tópico eu vou dar empate. Em bateria é o seguinte, você vai provavelmente conseguir fazer de 7 a 8 horas em uso moderado pra um pouquinho de intenso. Se você jogar muito, não tem como. Ele vai ficar ali abaixo das 7 horas de tela. Mas eu achei uma bateria razoavelmente boa. Eu fiquei apreensivo por conta do MediaTek, mas a empresa tá melhorando aí os seus chipsets, né? Os chipsets estão cada vez consumindo menos energia. Pelo menos nos últimos aí que eu testei. Os dois tem 4.400 mAh e o mesmo carregador que já vem na caixa, que é de 68 watts. Em bateria, pra mim, aqui, é a mesma coisa. Então, nesse caso, mais um empate. Olha, em câmera, já falo pra vocês que o mais adequado era eu ter os dois aqui. Porque a gente conseguiria tirar o tiratema e não ficava naquela questão de experiência de uso. Tá ok? Mas vamos lá. O Edge 30 Fusion, ele grava em até 8K. Esse daqui é até 4K. Tem uma diferença também. A câmera principal desse daqui, ela tem uma abertura f1.4. Então, entra bastante luz. Eu percebi que o modo noturno do Edge 40 se sabe melhor do que o do Edge 30 Fusion. No resto, eu achei também que a frontal aí, por exemplo, do Edge 40 tá um pouco melhor. Mas, no geral, cada um vai ter as suas vantagens. E, de acordo com a minha experiência de uso, eu acredito que, em câmera, os dois empatam. Em desempenho, aí, já não tem mais negócio de experiência de uso. Realmente, aqui é fato, cara. O Edge 30 Fusion traz o Snapdragon 888 Plus. Esse daqui é um da MediaTek, o Dimensity 8020. Que é um chipset realmente competente. Mas, por exemplo, sem rodar nenhum outro jogo. Eu abri o Genshin e ele não rodou a 60. Coisa que o Edge 30 Fusion conseguiu fazer. Os dois tem oito de RAM 256, mas só o Edge 30 Fusion tem a RAM DDR5. Esse daqui é DDR4X. Eu tô falando de jogos, mas, realmente, aí, no dia a dia, você não vai ter problemas de desempenho com nenhum dos dois. Nem com o Edge 30 Fusion e nem aqui com o Edge 40. Realmente, o sistema da Motorola é bem leve, né? Cara, muito rápido esse daqui. Olha só. Chega a ser um absurdo a velocidade que esse dispositivo alcança. Eu sempre deixo a taxa de atualização em 120. Pra mim, zero travamentos até agora. Mas, é óbvio que o desempenho do Edge 30 Fusion é superior. Então, o ponto vai pra aí. Olha, em sistema, eu vou dar a pontuação pro Edge 30 Fusion por um mínimo detalhe, certo? Os dois tem modo Ready For. Só que, no caso do Edge 40, ele não funciona no cabo, como temos no modo DEX. Já o Edge 30 Fusion, ele funciona tanto wireless como também no cabo. Em preço, o Edge 30 Fusion vai se sair na frente também. Tá custando aí na faixa dos R$2.600, R$2.700. Em melhores promoções, fica até R$2.500. Já o Edge 40, ele tá sempre acima de R$3.000. Então, ponto pro Edge 30 Fusion. Olha, em extras, eu vou dar a pontuação pro Edge 40. Eu vou explicar o porquê. O Edge 40, ele tem carregamento sem fio. E eu já testei aqui. Por exemplo, peguei o meu S23 Plus. Ativei lá o Wireless Power Share. Coloquei ele e, realmente, eu consegui carregar o Edge 40. Ele também tem a certificação IP68. Então, dá pra submerger esse aparelho na água em uma profundidade de até 1,5m durante 30 minutos. Sobre o carregamento sem fio, ele vai até 15W. O Edge 40 tem uma conexão USB mais rápida, que é a USB 3.1. Coisa assim que quase passa imperceptível, mas tem essa diferença. Já pro lado do Edge 30 Fusion, onde é que ele vai ganhar? Ele vai ter como vantagens justamente o fato de ele já trazer uma capa e também trazer o fone de ouvido. Nesse inbox aqui do Motorola Edge 40, inclusive, eu fiquei bem surpreso, né? Porque não veio fone de ouvido e nem a capa. Mas como eu achei três coisas de vantagem pro Edge 40, eu vou dar pontuação aqui pra ele no tópico extras. Chegamos no final do comparativo em que o Edge 40 terminou com 4 pontos e o Edge 30 Fusion com 7 pontos. Campeão do comparativo não está aqui na minha mão. Esteve recentemente. Mas é o Edge 30 Fusion. Qual dos dois eu escolheria? Eu tanto gostei do Edge 30 Fusion, como também gostei do Edge 40. Mas eu sempre foco nos três tópicos principais pra mim. Que é câmera, desempenho e bateria. Vamos lá. Desempenho, Edge 30 Fusion. Câmera é a mesma coisa, bateria é a mesma coisa. Então no final, eu vou ter que ir pra outros tópicos pra eu poder tirar essa diferença. Mas só nos três já dá pra saber, né? Que é o Edge 30 Fusion. Ele é o campeão desse comparativo e também é a minha escolha. Porque, olha, o desempenho dele é superior, ele tem lá o modo Ready For no cabo. Ele é mais barato. Mas tipo assim, recursos de top de linha, que no caso é a certificação IP68 e o carregamento sem fim, você só vai achar aqui. Mas aí, essa é a minha opinião. Qual é a sua? Você prefere comprar qual? O Edge 30 Fusion ou o Edge 40? Comenta aqui que eu quero saber. Galera, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Passa lá no Instagram, arroba Vila Tech. Por lá você tem novidades do canal Primeira Mão. E lá também você pode me mandar uma pergunta que eu te respondo mais rápido que eu puder. Pra economizar essas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons, desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!